Ouvir falar que era para ajustar, que um às vezes estava ganhando em sabor do X, o outro do X, enfim, era para ajustar, para ver cada caso. E não se falou mais nada, passou já uns três meses aí, e a gente sabe que dentro da lei, tem profissionais que estão ganhando o valor, a taxa dessa unidade, que é conforme a categoria de cada um. Então, gostaria também de rever-se, gostaria como seu prefeito, e pagar certinho essa unidade para os cargos certinho, porque paga 20% para todo mundo. E tem cargos que é 30, o outro é 40, então, está vendo isso aí também, que tudo que é de ajuda para o funcionário, é bem-vindo, porque a saúde está muito difícil hoje. Então, deixe-me dar um pouquinho de coleção, um pouquinho de saúde, faz falta na mesa do funcionário. Muito obrigado, Sr. Presidente. Palavra está aberta. Com a palavra o vereador Batalha. Boa noite, Sr. Presidente, e os vereadores, os funcionários da casa, todos presentes, a todos que nos assistem, pela internet. Sr. Presidente, só que eu quero falar dessa educação, aqui na rua, na esquina do cemitério, ali, tem vindo a gente dirigir um emprego grande, algumas pessoas que dirigem o caminho, também, aqui, na cidade. Inclusive, eu tenho um amigo que é uma entrevista da Tabaraty, e ele veio e pediu até o caminho, né, chegou até o caminho, e ali, na esquina, aqui, às vezes, eu só tenho que parar, para deixar os ambulantes da Tabaraty parar, sem dizer que ele já teve alguns acidentes, então, ficaria bem como, né, uma rua reta ali, para quem vai sentir o que ele era floral, mais ou menos, ou para ali, na esquina do cemitério, e ficaria ali, aquela mão que passa, principalmente, os homens da Tabaraty ali, a Rua do Varanquim, por exemplo. Então, é uma coisa simples, acredito que eu tenha feito, fazer isso tudo ali, que eu acho que vai melhorar bem o trânsito naquele local. Assim como já melhorou, nessa mão pública também, não está no papel, mas, por exemplo, eu poderia continuar as normas únicas, na Rua do Varanquim, então, o trabalho do Caruso Figo, até a Léa, e voltando na Rua do Varanquim do Oliveira, também, se ele puder, a gente vai conversar com ele, a gente vai ter um palco com ele, e vai dar uma única ali, que também ajudaria muito, como já jogou o que ele já fez com a única aqui, na cidade. E, só queria, também, nesse momento, falar de, esse final de semana, fazer uma visita de Osasco, e não pude ficar presente ontem, um grande amigo meu, inclusive, meu leitor, faleceu na cidade, João Marinho, queria, pelos pesos, inclusive, não estava lá, não se se você puder, eu não pude estar presente, mas, fica o meu ponto, né, consideração de um grande amigo, que se partiu, mas, é parte da vida, fica aí, então, esse Adácio Aladão, um grande amigo que me mandou de mim, né, isso realmente é um público presente, fica aí, então, esse é o nosso ponto. Obrigado. A palavra está aberta. A palavra, senhor presidente. A palavra, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Gostaria, aqui, também, de fazer um pedido verbal, quando o governador Batata fez, lá na esquina do São Paulo, o cemitério, também, aquele esquina do São Paulo, o senhor prefeito pudesse ver, ali, com o senhor, o senhor competente, é, tem uma carta que ele pare, ali, que está, muito complicado, aquela esquina, ali, a pessoa já tem pedido isso, estou falando por pedidos de pessoas, porque eu não dirijo necessidade, assim. É, também, eu acho que, como, o governador Ciclo, né, sobre, assim, a justiça dos funcionários, o senhor pediu que pudesse ver isso aí. O que a gente tem visto, aí, é, crianças, né, pais que têm crianças na escola do período eleitoral, ainda se mantém, porque, devido a mulher escolar, muito boa, mas, como é, nesse período que as crianças saem, está tendo sufocinho, não tenho deseja mais, está fazendo uma palavra muito grande, principalmente, como é que foi, nessa área mais carente, para o seu serviço. O que eu tinha que dizer isso aí? Muito obrigado. A palavra está aberta. Vamos ver o vereador aqui, fazer uso da palavra. Passamos um minuto de silêncio pelas almas de Maria do Rosário, Ana Rita de Jesus e João Maim. Próxima sessão, dia 17 de novembro de 2015 e convoco os vereadores para a sessão extraordinária quinta-feira agora às 15 horas, dia 5.